Você costuma ter péssimos dias? Se estressa com esses momentos e se pergunta por qual motivo está vivendo tudo aquilo sem merecer? Bom, a realidade é que muitas vezes só vivemos esses instantes de estresse e angústia porque nós mesmos causamos aquilo. Seja com as nossas ações ou com a falta de ação. E o pior de tudo é que na hora que o dia se torna péssimo, pioramos ele criando mais estresse e desespero, o que estraga aquilo que já estava estragado. Por isso, quer saber agora quais são as três coisas que você deve fazer em um péssimo dia? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, não reclame de nada. Sério, não importa se tudo está desorganizado ou dando errado. Não importa se o seu plano inteiro foi por água abaixo. Reclamar só irá gerar desconcentração e mais raiva. Pois quando você reclamar sobre tudo aquilo, o seu foco será essa reclamação. E com essa concentração negativa, você só irá mentalizar ideias pessimistas e emoções perturbadoras. Você sentirá desespero, angústia e às vezes até uma sensação de estar preso porque tudo o que você faz é apontar tudo o que está errado. Ao invés de enxergar uma saída nesse cenário. Logo mesmo que a sua vontade seja de reclamar o máximo que pode, se controle e fique em silêncio. Já que o silêncio gera concentração, mas uma concentração clara e objetiva. Enquanto reclamar, só fará com que você gaste energia com absolutamente nada de eficiente. Basicamente é como se você estivesse com fome, mas ao invés de preparar uma comida, você tentasse matar a fome falando sobre a fome. Não faz sentido, não é mesmo? Pois é, reclamar não faz sentido também. Apesar de inúmeras pessoas perderem tempo e energia com isso. Enfim, não importa qual seja a situação, não reclame pois isso só piorará tudo. Não faça nada enquanto estiver estressado. Eu sei que em dias tão pesados e melancólicos a gente se desgasta muito a ponto de nem pensar direito. Nós mesmos nos sentimos pesados e incapazes de qualquer coisa e nessa sensação de incapacidade ou injustiça, sentimos uma raiva imensa a ponto de mesmo no desgaste desejar que tudo mude. E nesse desejo tentamos fazer qualquer coisa para resolver o problema. Mas no desgaste e na raiva descontrolada, tudo piora. Você não pensará com lógica, não se atentará aos detalhes e nessa raiva será precipitado o suficiente para não dar importância para a paciência. E com isso tomará decisões na hora errada, geralmente cedo demais. E eu sei que há situações que só estão péssimas porque você já desperdiçou muito tempo. Mas não adianta agora sair fazendo tudo de maneira apressada porque quanto mais rápido você for, menos preciso será. Então a melhor decisão que você pode tomar agora nesse instante em que está vivendo um péssimo dia ou um momento horrível e quer mudar isso, é antes de fazer qualquer coisa, descansar. Tire uma semana para relaxar e fazer aquilo que você gosta, sem se preocupar, sem se desesperar. Veja um filme, leia um livro, lembre-se, você já perdeu tanto tempo que uma semana não faz diferença. Logo, use essa semana para um descanso e tirar esse estresse, porque aí sim depois disso você será capaz de planejar um plano. Bom, por último, é justamente planejar. Visualizar qual a saída para a situação ruim que vive. Ah, Henry, não tenho a mínima ideia do que fazer. Como, em um mundo cheio de possibilidades, você vai mesmo dizer que não tem nada que possa fazer? Se estiver pensando isso, pode ter certeza, sua imaginação não está funcionando, porque você tem inúmeras oportunidades. Só não está enxergando elas. Sabendo disso, a melhor coisa que você pode fazer para acordar é começar com passos pequenos. Comece a ler um livro de finanças, veja um vídeo sobre boas profissões, analise as notícias atuais e até mesmo comece a se exercitar fisicamente para estabelecer um bem-estar na sua vida. Sério, comece de pouco em pouco aprendendo e se movimentando, já que se você não tem ideia do que fazer, a melhor coisa é essa. Se movimentar e analisar o que está acontecendo ao seu redor. É desse jeito que você, aos poucos, irá conectar uma coisa com a outra, criando novas ideias, construindo uma criatividade que te faça sair de onde está. Ah, Henry, mas na verdade eu só tenho um problema específico na minha vida. Ótimo, então pense sobre esse problema em si e descubra a origem dele. A partir do instante que você descobrir como esse problema começou, você visualizará duas, três ou até quatro soluções para ele. Porque ao conhecer o problema, você saberá como desconstruí-lo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí